Olá pessoal, tudo bem? Rafael falando com vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico. Bom, antes de começarmos o nosso estudo, eu quero recomendar a vocês que assistam a nossa mensagem da semana passada. Vou deixar aqui neste vídeo o link para que você possa curtir, ok? Tenho recebido muitos testemunhos de pessoas que foram muito abençoadas através dessa mensagem e glória a Deus por isso. Então, você que não assistiu, eu convido você a dar uma conferida, beleza? Hoje o nosso estudo bíblico será sobre o livro de Abacuque. Mas antes de entrarmos diretamente no livro de Abacuque, nós precisamos de entender o contexto, o que estava acontecendo em Judá na época que o profeta estava vivendo. Porque desta forma será muito mais fácil a compreensão da história. Nesta época, havia um povo sobre a face da terra que estava se tornando cada vez mais poderoso. Seu nome, a Babilônia. E essa nação estava conquistando todos os povos, todas as nações ao seu redor. Para você entender melhor a situação, imagina se, por exemplo, os Estados Unidos, eles resolvessem dominar o mundo. E agora o próximo país a ser invadido por eles fosse o nosso Brasil. Percebe a situação? A situação era exatamente essa situação que Abacuque vivia. Abacuque chama a Babilônia de povo cruel, nação amarga, impetuosa. Este povo era um povo bastante opressor. A Babilônia tinha os melhores cavalos da face da terra. Eles tinham um exército poderoso. Eles possuíam um exército numeroso e altamente treinados. Então, eles estavam prontos, queridos, para dominar o mundo. Eles eram realmente uma grande ameaça a Judá. Consegue perceber a situação do profeta Abacuque? Então, em tudo isso, o profeta parece que ele entra em crise. E ele chega diante de Deus cheios de perguntas. Sabe aquele momento da sua vida que as coisas começam a dar errado? Que você não entende o que está acontecendo? E você chega diante de Deus com tantas perguntas? Quantas vezes chegamos diante de Deus falando Senhor, por que aconteceu isso comigo? Deus, por que minha família está assim? Senhor, o que está acontecendo comigo? Deus, por que o Brasil está dessa forma? E este foi o questionamento de Abacuque. Esse homem de Deus chegou diante do Senhor falando com ele dessa forma. Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me escutar? Eu estou gritando, mas o Senhor não ouve. Eu estou falando violência, violência. O Senhor não vai me salvar? Por que, Deus? Por que o Senhor está me mostrando todas essas coisas? Eu estou vendo que a destruição está chegando diante de mim, diante do meu povo. O perverso cerca o justo. O perverso, a Babilônia, está aqui cercando o justo, que é o povo de Deus. Isso na visão do profeta. E logo no versículo 5, nós vemos a resposta de Deus. Acompanha comigo o texto. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, e desvanecei, porque realizam em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. E no versículo 6, o Senhor continua falando com o profeta. O Senhor fala assim, Abacuque, eu estou fazendo tudo isso. Eu levantei a Babilônia para fazer tudo isso com vocês. Tudo que o profeta está vendo fazia parte da vontade de Deus para aquele povo. E quando eu falo aqui que era a vontade de Deus, eu não estou dizendo que Deus estava feliz com isso, falando assim, é isso mesmo, vamos castigar esse povo, esse povo tem que sofrer. Não, meus irmãos, eu falo que isto foi vontade de Deus, porque o Senhor permitiu que isso acontecesse, porque era necessário que o povo fosse castigado, que o povo fosse corrigido por Deus. E quando um pai corrige o filho, isso não significa que o pai tem prazer em fazer isso, mas ele faz porque é necessário. Embora Deus não tivesse prazer nisso, mas era necessário. E a Bíblia fala que o Senhor corrige a quem ele ama. Então a correção também é graça de Deus. Quando o Senhor corrige a cada um de nós, isso também mostra favor, mostra misericórdia, mostra a bondade de Deus. Porque quando há correção, há também a chance de arrependimento. Por isso que afirmo que tudo isto era a vontade de Deus. Então, nesse momento, o profeta Abacuque cai na real. Ele percebe que Deus estava no meio de tudo aquilo. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo? Não morreremos, ó Senhor. Para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Ele entendeu, então, que aquele povo ali, bárbaro, aquele povo cruel, estava ali naquele lugar para disciplinar o povo de Deus. Abacuque, nesse exato momento, ele se colocou em uma posição que é a melhor posição onde eu e você podemos estar. E essa posição é aquela quando a gente tem a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Porque se eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, o final disso vai ser algo bom. Por quê? Porque Deus me ama. Deus ama você. E no versículo 13, nós vemos que Abacuque começou a entender isso, mas ele achava injustiça, né? Deus usar a Babilônia. Fala assim, Senhor, tudo bem, o Senhor está fazendo isso conosco, mas tinha que ser a Babilônia, esse povo cruel que vem sobre nós, porque o estrago vai ser grande demais, vai ser algo terrível. Por isso, Abacuque toma uma decisão que eu acredito que, assim como ele fez, eu e você precisamos tomar essa mesma decisão quando temos questões a perguntar para Deus. Agora nós entramos no capítulo 2 de Abacuque. O versículo 1 fala o seguinte, Abacuque tinha dúvidas, né? Falando, por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus está fazendo isso? O que está acontecendo? E qual foi a decisão dele? Vou me pôr na torre de vigia. Vou subir na torre de vigia como um sentinela. Para você entender melhor o que o profeta está falando aqui, imagina agora aí aquela cena de um filme medieval, onde tem aquelas cidades rodeadas por altos muros, né? Muros enormes, aqueles castelos bonitos. Em cima desse muro tem uma torre. Em cima da torre fica uma pessoa lá vigiando 24 horas. Quem entra e quem sai. Este é o vigia, este é o sentinela no qual Abacuque está se fazendo nesse momento. Queridos, se colocar na torre de vigia, fala de você entrar em oração. O interessante é que ele fala aqui, né? Vou subir para a torre de oração. Subir. Isso fala de que? De elevar, né? O nosso coração a Deus. De olhar para o alto. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Oração. Mas muitos de nós, quando estamos nesses momentos de crise, né? De quem sou eu? Onde estou? O que está acontecendo comigo? Por que o Brasil está dessa forma? Por que eu perdi o meu emprego? Por que minha família está assim? Muitos de nós acabamos nos desanimando. Esquecemos de tudo. Esquecemos dos nossos princípios cristãos. Esquecemos da oração. Esquecemos da igreja. Mas não. Seja como Abacuque. Faça a sua torre de oração. E nós vemos, irmãos, que não é errado perguntar a Deus nada. Porque vemos que todas as perguntas, todas as questões de Abacuque, foram respondidas por Deus. O Senhor respondeu para ele assim, Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Resumindo aqui o capítulo 2, a visão que Deus dá a Abacuque é a seguinte, Ele fala para eles que a Babilônia vai cair. Deus está falando que aquele povo que está sendo usado por Deus para chicotear todos os povos da terra, vai chegar o dia que ela também será chicoteada. Então, basicamente, todo o capítulo 2, é Deus falando isso com Abacuque. Abacuque, a Babilônia também, vai ser julgada. Eu estou vendo tudo o que ela está fazendo. Porém, o que eu acredito ser o texto-chave, não só do capítulo 2, mas de todo o livro de Abacuque, é o versículo 4, quando o Senhor fala assim, Eis aqui o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas, porém, contudo, todavia, o justo viverá por sua fé. O Senhor está falando assim, Eu estou vendo a Babilônia, eu estou vendo o que eles estão fazendo. E isso é problema meu. Eu vou resolver na hora que tiver que resolver. O que eu espero de você, Abacuque, é que você seja fiel, que você viva pela fé. Então, não olha para a Babilônia, não se preocupe com a Babilônia, não se preocupe com o que está acontecendo aqui. O que eu espero de você, é que você confie em mim. Percebe? O que eu quero dizer com isso hoje para você, meu querido? No meio da diversidade, no meio de todos os problemas que você está enfrentando, no meio de tudo que está acontecendo com você, Deus está falando com você que Ele está vendo tudo isso, que Ele está sabendo de tudo, e Ele fala assim, você, o meu justo, eu espero que você confie em mim, que você viva pela sua fé. Se nós formos olhar aqui mais profundamente, de acordo com a teologia, viver pela fé aqui, está falando em você ter uma vida de fidelidade ao Senhor. Então, no meio desse caos, que esse mundo está hoje, Deus fala assim com você hoje, eu estou vendo tudo isso que está acontecendo. E a hora de julgar tudo isso vai chegar. Vai chegar a hora que Deus vai operar. Porém, o que Ele espera de mim e de você, é que nós possamos viver por fé, que possamos confiar no nosso Deus. Este é o tema central de Abacuque. Confiar em Deus, no meio da diversidade. Eu acho muito interessante como termina o capítulo 2 de Abacuque. O Senhor, porém, está sentado no seu santo templo. Cale-se diante dEle, toda a terra. O que Ele quiser fazer, da forma que Ele for fazer, Ele vai fazer. Ninguém tem poder para ir contra o nosso Deus. E no capítulo 3, nós percebemos que o profeta, ele entendeu o recado. Porque a partir de agora, ele passa a exaltar, a louvar o nome do nosso Deus. Olha como começa o capítulo 3. Oração do profeta Abacuque sob forma de canto. E começou a cantar o Senhor. A sua glória cobre os céus, e a terra enche do seu louvor. No capítulo 1, nós vemos ali um homem desesperado. Ele, Senhor, o Senhor não está me ouvindo? Deus, o que está acontecendo? Ah, Deus, eu estou morrendo. Meu povo vai morrer. Está tudo ruim. E, no capítulo 2, Deus fala com ele, responde algumas questões para ele. E, agora, no capítulo 3, esse mesmo homem, que estava ali desesperado, comendo unha, que estava aflito, agora ele está em paz e começa a louvar a Deus. E você percebe que a situação ao redor dele, o que ia acontecer com o povo dele, não mudou. A situação externa era a mesma. Então, o que mudou? O que mudou, querido, não foi a situação de fora. O que mudou foi o coração de Abacuque. Você percebe isso? Porque agora ele sabia que, mesmo no meio do caos, Deus estava com ele. E o versículo 17, adiante, sintetiza tudo isso. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Eu te pergunto, Abacuque entendeu o recado ou não entendeu? Agora, não importa mais a circunstância, ele fala que, mesmo que não haja alimento, mesmo que não haja trabalho, mesmo que não haja casa, que não haja terra, mesmo que tirem tudo de nós, mesmo assim, todavia, eu me alegrarei, eu exultarei, eu louvarei o nome do Senhor. Deus mostrou para Abacuque, no meio da diversidade, quem era Deus. É por isso que eu falo, irmãos, que Abacuque, ele me ensina muito, porque Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Confia em Jesus, sabe, se aproxima de Deus, porque mesmo que a situação ao seu redor não mude, Deus vai trabalhar dentro de você, de tal forma que você vai conseguir louvar e adorar a Deus, no meio da diversidade. É como Paulo e Silas, quando estavam presos na cadeia, e conseguiam louvar e exaltar o Senhor. O versículo 19, fala o seguinte, O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça. A coça é um animal, que consegue viver bem, tanto no alto da montanha, como no vale também. Percebe? Eu, Abacuque, eu sei viver com Deus, na prosperidade, sei viver também nos vales, nas adversidades. Será que isso tem algo para te ensinar hoje? E não dá, né, para falar sobre isso, e não citar o apóstolo Paulo, quando ele escreve lá em Filipenses, A mensagem que eu tinha para você hoje é esta. no meio das adversidades, no meio dos problemas, não é errado você perguntar para Deus o que está acontecendo com você. Porque certamente o Senhor vai falar com você, Ele vai te ensinar algo sobre isso. E no meio de tudo isso, a intenção de Deus é aproximar você do Espírito Santo, é fazer você uma pessoa mais íntima de Jesus, é te levar para o céu. Eu espero, de verdade, que esta mensagem alcance o seu coração, que Deus possa te guiar, que Deus te abençoe ricamente, que Ele possa conduzir os seus passos, endireitar a sua vida, te preparar para a volta dEle. que Deus possibile, Obrigado.